Depois da derrota contra o Grêmio, o técnico L dos Anjos quer o majestoso cheio, Júlio Nascimento. Oi Cabela, chegando com informações da Ponte, que se prepara para enfrentar agora a equipe do Operário no próximo sábado às 7 horas da noite, lembrando que ainda existe o desafio imposto pelo técnico L dos Anjos para que a torcida ultrapasse a marca dos 10 mil torcedores. No último jogo contra o Náutico, quase 6 mil torcedores registraram a melhor média de público da Ponte nessa temporada de 2022, superando o jogo do São Paulo, quando 5.400 torcedores acompanharam a partida do Campeonato Paulista, agora beirando os 6 mil torcedores contra o Náutico, e a expectativa é de dobrar esse número de torcedores presentes contra o Operário. A diretoria manteve o valor dos ingressos promocionais e chama a atenção o valor mais acessível de R$ 20,00 inteiro a R$ 10,00 à entrada para os setores de arquibancada e também geral. Em relação ao time, uma mudança já está confirmada para o duelo contra o time do Operário. Isso porque o Douglas Mendes não fica à disposição da comissão técnica, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo e pode abrir espaço para uma das estreias. Já que o Matheus Silva é um zagueiro que fica agora à disposição, está regularizado, melhor condicionado, o Matheus Silva pode fazer a sua estreia ou então o Arthur atua improvisado como zagueiro com a entrada do Jean Carlos na lateral esquerda. Viu, Cabela? Pois é, pois é, essa movimentação é que o Hélio dos Anjos tem feito, né, essa maneira de jogar aí com o Arthur como terceiro zagueiro e o Jean Carlos um pouquinho mais adiantado ali, né, Carlão? É, infelizmente o Jean Carlos ainda está cruzinho um pouquinho, acho que precisa demais, a gente percebe que tem talento e tal, está tendo muitas oportunidades, mas, por exemplo, ele não está no nível dos amigos. É, do Amaral, do Leonardo, do próprio DG, Thiagão, o Jean está dessa garotada da base, molecada qualificada, mas o Jean ainda está um pouco abaixo. Se o Jean estivesse correspondendo, eu acho que seria um esquema até para ser mantido realmente com o Arthur do lado esquerdo. O Arthur viveu uma ótima fase com a camisa da ponte. Em 2017 ele passou por altos e baixos, mas esse Arthur versão 2022, mais experiente, né, cortando o caminho, está passando por um momento muito legal com a camisa da ponte, sendo uma liderança, jogando e fazendo mais funções, né, uma ou outras funções também. Agora, tudo isso seria muito bom se o Jean estivesse correspondendo, eu acho que ajudaria demais, mas ele ainda está tímido. É verdade, também concordo plenamente, está faltando um quesinho a mais ali, né, e a janela de transferência é tão esperada, né, nossa, o que nós falamos dessa janela de transferência antes de abrir a janela da esperança, não é? Ela estará aberta até o dia 15 de agosto, as transferências podem acontecer até o dia 15 de agosto. E a macaca pode ter novidades pela frente ainda, Júlio? Cabela Ponte Preta anunciou até o momento cinco reforços, né, o zagueiro Matheus Silva, o volante Richelli, os meias Elvis e Cássio Gabriel, além do atacante Leandro Bárcia, que inclusive participou do jogo contra o Grêmio por apenas 33 minutos antes de ser substituído, o Bárcia que será um dos jogadores aí reavaliados na reapresentação, né, até porque não foi uma substituição apenas por ordem técnica, né, o Bárcia acabou sentindo um pouquinho do ritmo, estava há alguns meses sem jogar e será reavaliado para o jogo contra o Operário. Mas não para por aí não, porque a macaca deve anunciar nas próximas horas ou nos próximos dias a contratação do Everton, jogador que estava na equipe do Cuiabá, foi liberado pelo Dourado, volta para o Grêmio antes de ser repassado para a Ponte Preta, ele tem contrato com o Tricolor Gaúcho, como estava jogando na Série A, não tem nenhum problema em relação ao número de jogos, o Everton será mais uma das opções ofensivas, o técnico L dos Anjos, pensando na sequência da Série B. Outros jogadores ainda podem chegar, viu, Cabela? O Maurício, zagueiro do Figueirense, Roger, meio atacante do Vasco, foram dois jogadores aí especulados recentemente, mas ainda sem nenhum acordo, e muita expectativa também para saber se a Ponte vai anunciar mais saídas. Igor Vinhas, goleiro que recebeu algumas sondagens, segue com o futuro indefinido, o Matheus Anjos foi sondado pelo ABC, também está fora dos planos, pode deixar a macaca nos próximos dias. Pois é, desses que o Júlio citou para sair, boa sorte. É, infelizmente... Infelizmente... O Igor Vinhas... O Vinhas foi uma decepção quando ele teve a oportunidade, é claro que ele pegou o time também no momento horroroso, que foi o time da queda do Campeonato Paulista, mas ele teve muitas oportunidades, né? Era para ele ser um jogador... Ele fez o Campeonato Paulista inteiro. É, o Campeonato Paulista inteiro, quando tinha o Ivan, quando ele substituía, nós falávamos até que substituía a altura, né? Não tinha preocupação do Ivan não poder jogar. Não tinha, não tinha, mas o Campeonato Paulista do Igor foi um campeonato muito ruim, como toda a equipe da Ponte, mas ele teve a oportunidade, já estava há algum tempo, esperou tanto pelo momento, o momento veio, ele literalmente não soube agarrar. E o Matheus Anjos? É, o Matheus é aquele menino, a gente sabe que tem talento e tal, mas para a Ponte Preta precisa de mais, não adianta, não basta só talento, tem que transpirar, tem que correr, às vezes essas características fogem um pouco do Matheus Anjos e que ele tenha boa sorte, é bom menino de Campinas.